Oi gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal E demorou, demorou, eu admito que demorou, mas veio, veio aí Eu assisti The Bugman, a adaptação do Bicho Papão do conto de Sombras da Noite que a gente já falou sobre ele aqui no canal Que foi lançado em 2023 e eu assisti finalmente, como prometido que eu ia assistir e trazer um vídeo aqui para vocês Fiz tudo isso The Bugman ou o Bicho Papão, Seu Medo é Real para tradução aqui no Brasil É dirigido por Rob Savage Foi lançado aqui no Brasil 1º de junho de 2023 Distribuído pela 20th Century Studios Com um orçamento de 35 milhões de dólares e uma avaliação do Rotten Tomato de 60% Particularmente, não concordo porque eu gostei do filme Tantas pessoas falando mal por aí e eu gostei do filme A gente vai conhecer uma família que perde a mãe O pai se chama Will, ele é um psiquiatra E temos duas filhas A Sage, interpretada pela Sophie Thatcher Para quem não conhece, ela também está em Yellow Jacket Primeira temporada de Yellow Jacket é maravilhosa A segunda nem tanto, mas ainda está boa E a Sophie brilha em todas Ela é incrível O Will, ele é interpretado pelo Chris Messina E a Sawyer, que é a irmã caçula É interpretada pela Vivian Lita Blair Essa família está passando por um processo de luto Pela morte da mãe, o que já difere muito no conto Que o conto começa com o pai da família Falando com o psiquiatra e contando toda a história do bicho papão Essa parte a gente perde a mãe E tem a família inteira viva Só que o Will, ele é um psiquiatra E ele atende o Lester Que vem falar que ele Todo mundo acha que ele matou os filhos Pipipi, popopó E ele acaba se matando Na casa do Will Aí, começa tudo A irmãzinha Sawyer Começa a ver o bicho papão No escuro E ela conta Para a irmã Só que a irmã não acredita Para variar, né E depois ela começa a acreditar Porque coisas começam a acontecer E esse bicho papão Começa a assombrar essa família Como se o Lester Tivesse repassado O bicho papão Para aquela família Uma parada que eu gostei muito do filme É essa questão do monstro Com a família triste Que se alimenta da tristeza da família Do luto da família Eu gosto muito disso E eu acho que O King faz muito isso Nas histórias dele Ele traz muitas dessas questões E eu gostei muito disso Porque não foi como Uma adaptação fiel ao conto Mas foi como Uma adaptação Do King Sabe? Tipo De temáticas de Stephen King E eu gostei muito Desse ponto Assim do filme E pensando assim Numa adaptação Eu não quero Que tenha coisas Exatamente iguais Ao conto Eu quero ver o conto ali Mas também ter a liberdade Do criador do cinema Ali do diretor Dos roteiristas E eu gostei muito De ver essas Essas Ou esses outros viés Porque eu sei Que são linguagens São expressões Diferentes A escrita E o audiovisual São coisas diferentes Bom Aí O que que eu acho Que tem algumas pontas Soltas Tem algumas pontas Soltas na história Mas de forma geral Eu gostei bastante Do filme Uma coisa que Me ganha muito É essa relação Irmãs e tal Que eu acho Muito forte Pra mim A Sophie Pra mim A Sophie Thatcher Tá incrível Ela é maravilhosa Eu não gostei muito Da Vivian Blair Eu achei um pouco Ruim assim Mas ela é uma criança Ainda Então a gente Deixa passar né Mas ela precisa Melhorar alguns pontos Aí Já vi algumas crianças Bem melhores Que ela na atuação Uma questão Que eu achei Que ficou ponta solta Foi a Sage Com as amigas dela Amigas Uma amiga E outras pessoas Que se faziam de amigas Assim Achei que Não valorizou Não foi bem Não foi bom Assim Eu não gostei Da interação Não achei legal Não curti Mesmo Assim Ficou E elas brigam Acontecem muitas coisas E não tem sentido Nenhum Tipo assim Algumas posições Das meninas Contra a Sage Não faz sentido Não gostei Não gostei Mesmo Eu poderia Eu queria assim Um final um pouco Mais pessimista Do que ele era Um pouco Mais macabro Um pouco mais cruel Do que ele realmente foi A questão ali É que ela mata O bicho papão Fisicamente Tipo ela põe Fogo No bicho papão Fisicamente E aí Isso Não Não me pegou Tanto assim Eu queria uma coisa Mais metafísica Uma coisa mais It Parte 1 Sabe De quando as crianças Matam Quando o clube Dos otários Mata Eu queria uma coisa Mais assim E não foi E aí Isso Não gostei tanto Não que tenha sido ruim Sabe Pode Pode ser bom Mas não achei ali Que ficaria legal Porque todo aquele bicho papão É envolvido no luto Na tristeza E ele se alimenta disso E aí ele morre Fisicamente Eu fiquei meio Não sei Não sei se eu gostei No final do conto O protagonista Ele sai Ele sai do consultório E volta pro consultório Da psiquiatra A sala estava vazia Mas a porta do armário Estava aberta Só uma fresta O final do filme A porta do armário Da psiquiatra Que vai atender A família inteira Os três Se abre E tem aquele momento De tensão E a psiquiatra Ou talvez Ou talvez ela Não sei Porque se aparecesse uma mão Ali também Eu não ia gostar Então não sei Agora eu já estou mudando de ideia O Letterboxd Tem uma nota média Desse filme De 2.7 estrelas Eu acho extremamente cruel O que estão fazendo Com esse filme Porque Esse filme Ele é bom Gente Ele não é tão ruim Assim não Ele é divertido Ele tem partes De tensão Ele tem partes Que te deixam com medo E ele tem As nuances Do Stephen King Então assim Pra mim Foi uma boa adaptação Eu dei 3 estrelas e meia Por exemplo Bem diferente Da nota do Letterboxd Mas né Cada um Cada um Então é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Não esquece de comentar Aqui embaixo Se vocês já assistiram Esse filme Curte o vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ative o sininho Pra sempre receber As notificações De vídeo novo Me segue nas minhas Redes sociais Aqui embaixo Estarão todos Os links dela Inclusive o link Da Amazon O link do Apoia-se Pra você Apoiar o meu trabalho Muito obrigada Por assistirem até aqui Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau